Toda igreja pode estar com o barco de senhor. Vestas transpassaram-me, padre se enganou, a Jesus minha luz fez-me vencer, a paz adorada de Jesus viveu. Como a fé amada, no céu que estarei, na mansão toda, e nos vou cantar, a Jesus minha luz fez-me te salvar. Onde a noite escura ser, no céu que Jesus, mas clamando como olhe, brilhará na luz. Toda igreja pode estar com o barco de senhor. Toda igreja pode estar com o barco de senhor. Toda igreja pode estar com o barco de senhor. Toda igreja pode estar com o barco de senhor. Toda igreja pode estar com o barco de senhor. Toda igreja pode estar com o barco de senhor. Toda igreja pode estar com o barco de senhor. Toda igreja pode estar com o barco de senhor. Toda igreja pode estar com o barco de senhor. Toda igreja pode estar com o barco de senhor. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a fruta doida se acha Jesus também. Que estende a sua mão sobre nós também, sei assim que por mim, visto nela sim, a face adorada de Jesus vem. Com a creia vada, no céu estarei, para nos andorar, e nos cantar, a Jesus, minha luz, ele que salvai. Sempre as ondas estão sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu parto me atento pelo trauma. Sem Jesus, enquanto posso sossegar, a face adorada de Jesus vem. Com a creia vada, no céu estarei, na nossa dorada, e nos cantar. A Jesus, minha luz, ele que salva. Amém. 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 Amém.